E aí pessoal do Rancho LW, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar a melhor chocadeira do Brasil para vocês. É isso mesmo, com o controle de umidade, o melhor sistema de viragem, o melhor material de produção dela, que é acrílico, plástico, fácil de higienizar para diminuir ao máximo as nossas perdas. Eu estou muito contente em dizer para vocês que a Prêmio Ecológica é a mais nova parceira do Rancho LW, a chocadeira líder de mercado no Brasil há mais de 30 anos. Então se você quer ter uma qualidade de eclosão, uma qualidade de incubação, os melhores resultados com uma chocadeira, a top de linha do mercado, assista esse vídeo que eu vou mostrar um review de uma das melhores chocadeiras do Brasil. É isso mesmo, acompanha comigo agora. E eu gostaria, claro, de agradecer a Prêmio Ecológica por confiar no trabalho do Rancho LW, e também por se importar com vocês que estão assistindo, que são criadores, que querem algo de qualidade. Bora lá conhecer o modelo? Vamos lá! Bom pessoal, então essa é a chocadeira IP130 da Prêmio Ecológica. Essa chocadeira é sensacional pessoal, porque o grande diferencial dela, em comparação com as outras, é o fato dela ter o controle de umidade. A maioria das chocadeiras que nós vemos no mercado não tem esse controle. Então a gente fica à mercê de métodos, às vezes, imprecisos, para saber a umidade da nossa chocadeira. Então é extremamente interessante. Além de, claro, a Prêmio Ecológica ser a líder de mercado nacional, hoje no tocante, a produção de chocadeiras. Então vocês podem ver que o modelo dela é totalmente diferente do que as demais. É feito em plástico, em acrílico, o que faz com que ela seja muito fácil de ser higienizada. Ela também é muito fácil de ser desmontada e limpa. Então toda a questão dos roletes, das telas, da tampa, da chocadeira em si, é muito fácil de desmontar, é muito fácil de higienizar e montar novamente. A Prêmio Ecológica, ela manda um manual para nós que é extremamente detalhado. Então eles mostram certinho como fazer a ferição da temperatura, a regulagem da temperatura, a regulagem da umidade, a regulagem do virador. Então ela é extremamente ilustrada. É fácil de nós entendermos como funciona o processo, o que é extremamente importante. Esse modelo pessoal, ele é para 130 ovos. Então ele comporta ovos de codorna, ovos de galinha, ovos de pato, marreco, peru, galinha d'angola, pavão, fazão, até ovo de pombo ele comporta. Então é um modelo extremamente completo, de 130 ovos. E como eu falei, com o grande diferencial do controle de umidade pessoal. Isso aqui vai fazer muita diferença na nossa criação. Porque a umidade é o fator que mais faz nós perdermos pintinhos. Sabe quando você coloca o pintinho na chocadeira e eles não nascem? E quando você vai olhar no ovo, o pintinho está inteiro, formadinho, mas não nasceu? Possivelmente é problema de falta de umidade ou excesso de umidade. Então é extremamente importante que nós garantamos que essa umidade vai estar nos níveis adequados para a incubação. E essa chocadeira IP-130, ela permite isso para quem estiver usando-a. E como é então que a Premium faz isso? Tem duas maneiras. A primeira, eles enviam um hidrômetro digital, que mostra para nós a temperatura. Mas o método diferenciado, mais interessante de aferimento da umidade da nossa chocadeira é através do termômetro de bulbo úmido. Ele tem um sisteminha que a gente coloca o algodão na água da chocadeira e esse algodão sobe por capilaridade na ponta do termômetro. E aí o termômetro vai marcar uma temperatura. E a partir da temperatura marcada no termômetro, a gente vê a umidade da chocadeira. Porque a gente está vendo a temperatura da água. E a partir de uma tabela, que é essa tabelinha operacional que parece do lado da chocadeira, com a data de incubação, a temperatura ideal para cada espécie e a umidade certa, nós vemos, ah, se o termômetro, vamos pensar em galinha, né? Se o termômetro marcou 29, para a galinha tem que estar entre 28 e 30 a umidade em relação ao termômetro. Então a gente sabe que a umidade vai estar correta. variando ali entre 55 e 60%. Então a chocadeira Premium Ecológica IP 130 mostra para nós a leitura do idade, o que é fundamental. Falando um pouquinho sobre as diferenças dessa chocadeira para as demais, além do que eu comentei, né, da fácil montagem e desmontagem, de ser feito em plástico e acrílico, uma das sacadas mais legais dessa chocadeira é que esses roletes onde os ovos ficam colocados são móveis. Ou seja, a gente pode colocar quantos quiser, né, de acordo com o número de ovos que nós vamos colocar para chocar. E também, três ou dois dias antes da eclosão, nós tiramos esses roletes e os ovos ficam sobre a superfície ali, aquela tela. O que faz com que o pintinho nasça de forma mais fácil, sem prender o pé. É, muitas vezes nós temos problemas em chocadeiras que onde o pintinho fica preso no sistema de rolagem, fica com o pezinho preso ali no chão, e é complicado, é ruim, e a Premium resolve esse problema. Não é à toa que é uma líder de mercado, não é, pessoal? 30 anos produzindo as melhores chocadeiras do Brasil. Essa chocadeira nós recebemos da empresa, e é com muita alegria e felicidade que eu anuncio para vocês que nós somos agora parceiros da Premium Ecológica, né, o Rancho LW aí, sempre junto com as maiores marcas do mercado. E eu estou trazendo isso aqui, pessoal, porque tanto nós, do Rancho LW, quanto o pessoal da Premium Ecológica, se importamos com o desempenho de vocês, como criadores, como robistas, enfim. Nós queremos que vocês coloquem ovos para incubar e nasçam. Invistam num bom equipamento, como o equipamento da Premium, e tenham resultado. A chocadeira é um dos principais equipamentos da nossa criação, ela é fundamental. Então, se você pensa em ter uma criação de sucesso, precisa ter uma boa chocadeira, e a Premium Ecológica te entrega isso. Eles estão interessados em ajudar, tem uma assistência técnica pronta. Tudo sobre a chocadeira é super simples, fala no manual. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre regulagem, enfim, o pessoal da assistência técnica está pronto para ajudar vocês. São pessoas capacitadas, extremamente treinadas para te ajudar, eles são super disponíveis. Então, a Cláudia, o pessoal da Premium está de parabéns. E, como se não bastasse, a Premium também, para vocês que assistem o Rancho LW, estará dando um super brinde através do nosso cupom aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, você que for, visite o site. Vou deixar o site também na descrição, que é lá que são feitas vendas. Conheçam os produtos da Premium. Existem chocadeiras para 130, 200, menos que 100 ovos. Vai de cada um, vários modelos, e não só chocadeiras, criadeiras. Enfim, tudo o que vocês imaginarem, a Premium Ecológica tem. E é de qualidade. É a melhor do Brasil, pessoal. Então, eu vou deixar o site na descrição do vídeo. O cupom do Rancho LW, vocês vão ganhar um super brinde lá, também, usando esse cupom, se vocês comprarem na Premium Ecológica. E é de verdade, pessoal. Eu super indico. Eu sei que isso aqui vai dar resultado. Eu sei que se eu colocar os ovos aqui, eles estiverem bem galados, a chocadeira estiver bem regulada, vai nascer. Porque é um produto de extrema qualidade. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Vocês vão ver mais da Premium Ecológica aqui no canal. Logo, tem nascimento dos ovos que nós colocamos nessa chocadeira. E eu vou trazer para vocês os resultados. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Faça uma visita nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Premium Ecológica. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e valeu! Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso, eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo.